O que houve que o contratado lá dos construtores, dos donos da obra, disse que não está recebendo, que tomou calote no shopping? A informação que eu tive é que foi repassado o recurso para alguns fornecedores e os fornecedores não foram honrados. Por quem? Com isso, pelo empreiteiro. Esse que fez a queixa. Exatamente. E como esse fato ocorreu, eles pagaram diretamente aos fornecedores e não repassaram para esse empreiteiro, fazendo com que ele assumisse o seu compromisso independentemente e quebrando o contrato com a empresa. E os empregados estão sem receber? Os empregados estão sendo pagos diretamente pela empresa de concessão. Então, para a prefeitura, essa já é uma questão resolvida? É, eu acho que é uma questão de peleja jurídica, de questão entre dois contratos, ou se for discutido é amigavelmente, ou no setor da litígio, do litígio. Aí é uma decisão contratual entre duas empresas privadas. Eu queria falar de uma forma mais ampla sobre a obra em si. Quanto custa o shopping popular e qual a participação da prefeitura nessa despesa? Na licitação foi 59 mil, o valor estimado. Ela começou com 53, mas houve uma diferença, ela foi para 59 milhões. Onde a prefeitura tem a licença da Comunidade Municipal de ter um repasse de 13 milhões. Mas como é que a prefeitura participa disso? Ela remunera essas empresas? Não, ela é um subsídio que foi dado de 13 milhões dentro da composição da PPP. Que é uma isenção de imposto? Como é que esses 13 milhões são repassados? Não, é recurso conforme o cronograma montado na própria licitação. Pagando diretamente uma parte da obra, da construção. Ela paga a operação, manutenção. Na verdade, essa licitação não é de obra. Essa licitação tem três eixos nesse processo. Ela é construção, operação e manutenção. Então, quando se fala no volume, se fala no volume total da obra. Então, essa obra tem até um valor a mais, porque ainda nós só falamos da construção. Mas tem o valor da operação, que de cada 15 anos você tem que dar manutenção, instalar, instituir esses valores. Ela chega a quase 90 milhões na hora que você fechou todos os conceitos. E a prefeitura participa com um percentual desse gasto? Não. Desde o primeiro momento, ela participa com 13 milhões, que foi o que ficou definido na hora que fez a licitação. Quando é que termina a obra para começar a funcionar o choque? A previsão de um ano do início da obra de serviço para a construção efetivamente, dentro desse patamar, está se abrindo a possibilidade de ser no dia, no mês de julho e agosto. A prefeitura vedou a participação de estrangeiros ocupando os blocos. Mas como se entre os sócios do empreendimento tem chinês? O projeto, esse projeto tem uma fundação chamada Fundação Dume, ela é fundo de investimento. Então, quando você fez a licitação, ela tem um consórcio de empresas. E fundo de investimento tem recurso de qualquer lugar. Tanto é que a Fundação Dume é italiana. E os cadastros que são feitos é das pessoas que estão na Marechal, é que estão na Sala Barbosa, é que estão na Sra. dos Passos. Então, todos que estão envolvidos nesse cadastramento são todos aqui, aqui da região de Três Santana. São pessoas que já estão com seus blocos garantidos no momento que for viabilizado para ir para o Centro Comercial Popular. Como é que sendo um empreendimento assim, que em parte é particular, a prefeitura vai impedir que entre no boxe aquele que fizer a melhor oferta? Veja bem, foi embaixada uma lei, isso é uma lei municipal, está certo? Porque a lei se cumpre. Porque, por exemplo, no Piraguai, os chineses foram chegando e o valor lá que se paga pelo aluguel é muito alto. No Piraguai, é mais alto do que está previsto ali. Não é verdade isso? É muito mais alto no Piraguai. Eu não sei os valores do Piraguai. No Piraguai, estamos fazendo agora um mapeamento. O Ministério Público até exigiu isso, porque existia muita negociação e a gente não tinha informação de o que estava acontecendo. Então, a partir da colocação do telhado, nós estamos notificando cada um do no de boxe para que ele se apresente à prefeitura, para ter a sua digital, ter a sua foto, identificar a sua atividade, para a gente ter um cadastro atualizado e que a gente possa acompanhar o que está acontecendo no Piraguai a partir de agora. Pois é, o que se ouve na cidade é que o metro quadrado no Piraguai é caríssimo. Por que o mesmo não ocorreria no shopping popular? Não posso dar o mesmo tratamento, porque cada um tem o seu estilo e sua estrutura. Eu me lembro que o lugar mais barato, que é a diferença do Antônio, que ninguém queria, era o Piraguai há 10, 15 anos atrás. Então, essa dinâmica de o que vai acontecer vai depender do cenário econômico da época. Mas é justamente aí que eu digo. Essa é a dinâmica normal do mercado. Isso não vai acontecer também no shopping popular? Eu não posso prever. Eu não posso prever. Eu acho que não, não sei. O que eu posso analisar é o seguinte. Eu já vi ruas que foram... Vou dar um exemplo econômico maior. Teve no primeiro momento, quando o shopping Iguatemi foi viabilizado em Filipe Santana, disseram que o metro quadrado mais caro seria a região da João do Val. E quase X anos depois, hoje não é mais. É a Noite Cerqueira, é até Getúlio Vargas. Então, a gente pode até perceber que pode acontecer essa tendência, mas o futuro é que vai dizer o que vai acontecer. Não é o que está sendo desenhado. Mas se isso ocorrer, o objetivo de esvaziar as ruas, levando para lá os camelôs, não vai cair por terra? Acho que não. Eu acho que quando você cria um cenário para que você possa dar atendimento àquelas pessoas que não tinham alternativa, você muda o modo operante do funcionamento do processo. Então, o que eu acho que as pessoas querem é a ocupação, querem emprego, querem oportunidade, a gente está dando oportunidade a quem está precisando. Quanto da área total do centro de abastecimento vai ser utilizada para esse novo atendimento? Mas isso corresponde a quantos por cento da área do centro? Lá tem mais de 100 mil metros. E o restante da área que não entrar dentro dessa obra, que vai ser uma obra com tudo novo, vai ficar sendo o primo pobre? Não. Eu acho que a gente tem provado com o tempo que nós começamos a fazer muitas ações. Primeiro, o galpão de carnes, que a gente, utilizando a parte da 134, reformamos. E também, com a parceria com o próprio açougueiro, eles também nos ajudaram a estruturar. Estamos fazendo agora o galpão de peixes, fizemos um modo policial, fizemos um estacionamento, estamos fazendo um centro pobre, porque identificamos que tem várias pessoas lá com problemas de tóxico. Então, fizemos o restaurante popular. Então, o que a gente está fazendo, na verdade, é dentro de uma estrutura e de uma estratégia a revitalização do centro de abastecimento. A área que a prefeitura alugou ao lado para o pessoal do artesanato comporta todo mundo? Comporta. Comporta porque comporta. Porque foi o que nós identificamos. Existem muitas pessoas no artesanato que têm 10, 15 boxes. O que se usava para depósito. E são comerciantes. E quando nós identificamos que existiam pessoas que tinham posse do mesmo dano de um familiar e que era uma atividade só, nós conseguimos aglutinar todos dentro de uma percepção em que a gente já estava atendendo aquela família. Então, tem pessoas que tinham 10 boxes, foram para 2 boxes. Tem pessoas que já tinham alugado empreendimentos na rua. Tem muitas pessoas que já têm empreendimentos na rua com estrutura alugada. E foi agora, recentemente. Então, acho que agora a gente está fazendo alguns ajustes para que a gente possa atender a todos. E ainda tem gente que está com loja aberta no meio da obra no centro de abastecimento. O que é só uma menor quantidade é porque esses exigiram, ou solicitaram, ou melhor dizendo, que tivesse uma estrutura diferente porque até a própria prateleira não pode botar janta madeira. São pessoas que vendem um certo tipo de produto porque tem muito peso. Então, pedindo uma alvenaria. E a gente está fazendo alguns apoios nesse sentido e para que aprenda também essa expectativa. Principalmente quem fica no fundo. Então, aquela parte do fundo, as pessoas estão, por questão de segurança, querendo uma coisa mais consolidada. E qual será o destino geral desse pessoal quando ficar pronto o centro comercial mesmo? Tem pessoas que estão já optando por dois momentos. O primeiro momento, querem ir para o centro comercial popular e para a galeria do artesanato. O segundo momento é que só querem ir para a galeria do artesanato. Então, a gente tem duas obras para ser executadas e a opção é deles. Agora, de fato, a obra funciona lá de uma maneira precária. O refeitório não tem mesmo. Com certeza, o pessoal come nas marmitas, improvisando o lugar de sentar e tudo mais. Como é que uma obra onde a prefeitura é parceira pode funcionar em condições assim tão precárias? Veja bem, quando nós tivemos a possibilidade de ter essa informação que o senhor está colocando, eu imaginava que eles estavam se utilizando até do próprio restaurante popular. que ali é R$ 12,00, mas o que me colocaram é que eles têm alugado uma casa a 100 metros dali e que tem muitas pessoas que vêm até São Paulo e dormem e fazem a sua refeição nesse local. Essa casa eu fui ver, existe essa casa. Outras pessoas já foram notificadas para adormir esse movimento em função disso e foi apresentada essa alternativa, até uma fiscalização da própria prefeitura na época e que apresentou essa casa como se fosse a estrutura de, tem um nome que se dá a essa questão, de canteiro de obra. É uma estrutura que tem dormitório, tem banheiro, tem alimentação e a própria mulher que teve o problema de não ter recebido o pagamento serve nesse local. E isso legalizaria as condições que estão funcionando lá? Essa, eu não sei se legalizaria, mas de uma forma eu estava atendendo essa questão mais humana. Tá bom. Tem um contrato da prefeitura com esse pessoal, que a gente possa... De qual pessoal? Com os parceiros da parceria público-privada. Tem, tem, na prefeitura, na DLC, no departamento de licitação. Ela foi publicada, ela tem que ser publicada. Pois é, tem que ficar na internet. Tem que ficar na internet. Tem que ficar na internet.